Música Música Fala galera Beleza, Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo essa pistolinha nova aí A Buffalo Halloween Cara, minha opinião, a arma é violenta, cara Muito top mesmo Tiro no peito ela mata Tiro na cabeça ela mata Cara, o dano dela é altíssimo, galera Vocês vão ver aí Nessa gameplayzinha, eu tô comentando aqui por cima Nessa gameplay aí, eu consegui ainda fazer 74 kills Fiquei 74 barra 32, se eu não me engano Consegui dar 2 multi kills aí com ela Ela é muito show de bola Gostei bastante A skin dela tá muito bonita Ela tá meio enfeitadinha assim, coloridinha Mas ela tá muito bonita Eu particularmente gostei muito Eu não vou roletar nela porque eu não coloco mais EP Mas se eu roletasse eu com certeza iria querer uma pistola dessa na minha conta Porque além de muito bonita Ela é sazonal, vai ser muito rara Fora que ela vem acompanhada de um kit muito top Sheetak Halloween Sheetak Halloween Que é muito linda também E o taco que também é muito lindo Que o vídeo do taco sai amanhã, hein galera Não perde amanhã Hoje já saiu o vídeo da Sheetak Já dá uma passadinha aí no vídeo anterior Já tem vídeo dela aí É uma arma excelente Tanto em jogabilidade Em dano Como em skin Muito top Não deixou nada a desejar Eu já queria agradecer aí Ao LN aí Que é o Luan O dono dessa conta aqui O cara me ajudou bastante aí Me emprestou na maior boa vontade Valeu cara Brigadão aí Salve pra ti aí Pro teu clã Os cara que ajudaram na sala aí M5 e tal E esse Gabi aí LN Gabi Beleza E seguinte Confere aí Que ainda vai ter uns multi kills aí Bem da hora aí Que eu consegui fazer aí Com essa arma O dano dela é foda Eu pinei bastante com ela Mas Porque eu tava tentando Dar tiro no peito Pra tentar matar Com tiro no peito E pode ver aí Que a maioria dos kills Foi tiro no peito Tiro no peito Tirando 100 Consegui essa varada aí Legal também Ela não vara muito não Mas se acertar a cabeça Já era Entendeu? E é isso aí galera Eu tô trazendo aí As armas Da atualização Espero que vocês estejam gostando Desses vídeos aí Que eu tô trazendo O retorno tá muito bom Muito obrigado mesmo Aí a vocês É Eu queria saber aí Quais as armas Que vocês querem Que eu traga agora É Eu tô trazendo algumas armas De outros crossfires aí Eu queria saber A opinião de vocês A opinião de vocês É muito importante E Então hoje saiu Cheitac E Búfalo Amanhã saiu taco E eu tô pensando em trazer Outra rara Eu queria saber aí De vocês Eu tô pensando em trazer A desert Best gold Que é uma douradinha lá Muito linda Que tem Que faz até kit Com aquela AK Lá que eu já fiz o vídeo AK best gold também Muito linda mesmo A arma galera Tô pensando em trazer ela aí Deixa nos comentários aí Se você quer ver ela Tem a AK também A transformer Que eu tô pensando em trazer Eu quero saber a opinião de vocês O que é que vocês acham E o que é que vocês querem ver primeiro Beleza Você que tá assistindo esse vídeo aí Compartilha com um amigo teu Cara Mete o like aí Tu vai tá me ajudando bastante mesmo Publica aí no teu TS O link E é nóis Vou ficando por aqui Valeu galera Tamo junto Fui Tchau Tchau